Já vai o chão morrendo Eu vou com medo Simbora no chão Fala que não quer nada, não tem medo e alacar Sente escova que o meu telefone não vai E fia naquilo que eu não vou levantar Se chama com a cara, eu não vou levantar Eu vou com medo Eu vou com medo Eu gosto de saqueio, porque vem pra cá Enquanto um beijo, vem você, você se vê em mim Fica me ventando no começo da balada Vai estar com as casas, vem a brincar sem esperar Eu vou com medo Eu vou com medo Você tá querendo ver Eu também tô te querendo, pega ela Trabalha, eu sou valente, vou correndo Eu também tô te querendo, pega ela Trabalha, eu tô correndo Senhora, dança Para que eu queira, não tem meu olhar na cara É só te escovar que meu telefone não para E brinca naquela, não valeu nada Se chama qualquer nada, eu vou comprando pra sua casa Oh, 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 eu vou comprando Oh, 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 eu vou comprando Eu acho que está bem, por que me cantar sim? Me vejo em você e você se vê em mim Fica levantando o começo da balada Mas a nossa primeira me ligar, esperar Oh, 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 eu vou comprando Oh, 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 eu vou comprando Você tá querendo eu, eu trabalho pra cá Não pega ele, não pega ele, não pega ele Eu sou moleque, eu não tô nem Você tá querendo eu, eu tenho linda Você querendo eu, não pega ele, não pega ele Não pega ele, não pega ele, não pega ele Eu sou moleque, eu não tô nem Agora vai ficar só Não bate em casa, compartilha Não se travassa se você tá me querendo Não fica fazendo graça Porque eu nem te quero, eu sou moleque Não vai ficar só, eu não tô nem Eu sou moleque, eu não tô nem Eu sou moleque, eu não tô nem Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Não pega ele, não pega ele, não pega ele Não pega ele, não pega ele Não pega ele, não pega ele Mas maluco